Boa Páscoa! Precisam de ajuda ou não? Sim! Tá bom! Tchau, tchau! Tudo à mão, aqui nesta casa. Tchau, tchau! Temos que voltar mais baixo. Temos que voltar mais baixo. Temos que voltar mais baixo. Sim, mas assim está bom. Vai agrediando lentamente. E a gente escusa-te com isto queimado. Volta de lume, estou lá eu. Vai agrediar. Tchau. Tchau, tchau! Mas já está melhor, já está melhor Já foi melhorado Já foi melhorado Estás a pariar 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 Música 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 É só comer e para conversar Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Já viste aquele filme? O escador. Exato! Precisamente é essa merda. Metaverse. Tu colocas lá e entras no mundo final. Sim, tá bem, tá bem. Sim, sim. Pois. Pois. Uma coisa assim por sempre. E pois é um próprio filme. Além de ser um jogo, é um filme. Estás a ver? Tu estás dentro daquele filme. Não está ali. Abre aqui. Faixa, faixa. Está ali. O. 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 Ele diz que eles estão a desenvolver o capacete A micrófono 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto